Olha lá a loirinha dando um sprint bonito Que isso Oh my god Oh my god Jasnézio, foi um sniper que acertou um tiro de ar comprimido nela Bimba, malditos fucking ninjas, mal posso ver seus fucking movimentos, olha lá A mulher invisível derrubou ali a mulher acéfala, só pode ser isso, não é possível meu povo Ela foi ali estranhamente atacada por uma macumba, pipimbalicatomba Hihihi